Olha o cowboy aí Se você é batera, com certeza você já pensou em fazer alguma loucura com a bateria Tipo transformar um surdo em uma caixa Ou colocar os pratos no lugar do bumbo, essas loucuras aí né Eu também já fiz muito isso aí Uma vez eu transformei um tom de 10 polegadas em um bumbo Ficou um micro bumbo cara Rapaz, eu estava aqui no Instagram e achei um batera muito louco que faz essas modificações né É o The Cowboy Drummer O nome dele mesmo é Joylana Junior Mano, olha o que ele vai fazer aqui cara, ele tem cada invenção louca Olha essa aqui ó E já vai deixando o like aí cara Se você também gosta de fazer essas modificações no teu kit Olha a minha princesa aqui Chegou a princesa Ela tem que estar aqui né Oi galera Oi galera Olha aqui cara Olha o que ele vai fazer com o bumbo mano Isso aqui é genial mano Ou não né Mano, olha isso cara Olha o que ele vai fazer agora Olha o que ele vai fazer aqui agora Olha o som mano Eu não sei por que ele vai fazer com o fã do canal Bota o fone aqui ó Mano, isso aqui nas redes sociais é o que eu assisti, mano Isso aqui dá muita visualização Eu não sei por que, cara Mais um aqui, olha o que ele vai fazer aqui agora Ele vai pegar um surdo e vai se transformar em uma caixa Mas olha como ele vai fazer isso, mano Isso aqui eu achei criativo, cara Quem quer fazer uma caixa grave para tocar WorldShip Olha isso aqui Olha isso, cara Colocou a caixa junto com o surdo, olha Olha o som, velho Sensacional, que ele vai tocando pá Pá mesmo assim, olha Cara, que legal, mano Mais um, mais um aqui Não, olha esse banco aqui Se por acaso você for fazer um show e seu banco quebrar Quer dizer Não, só isso aqui, cara Eu acho que dá do mesmo Olha isso, cara Aí toca legal, né Nossa, esse groove aí Linear Mano, que loucura Tá curtindo, Bruno? Não, não Então tá curtindo Nesse domingão aí Deixa um like aí Deixa um like aí Só pra gente ficar feliz aqui, cara Só pra gente rir um pouco Mais um, mais um Ah, esse aqui, ó É aquele que o cara vai substituir o bumbo pelo prato Eu acho que é isso Bora ver Ah, não Isso aí é o seguinte, ó Ele vai pegar aquelas fitas, né O silver tape Ele vai substituir uma pele por silver tape, cara Se por acaso, tá aí, ó Essa é uma ideia Se por acaso você for tocar e tua pele furar Se por acaso você tiver aí uma fita dessa silver tape aí Que geralmente, né Os técnicos de som tem essa fita pra fazer algum remédio e tal Mano, ele vai fazer uma pele com silver tape Olha o som dela aqui, cara Olha não, né Escuta o som dela Ó Ele nem colocou o aro, né Ó Mano Agora se ele colocasse o aro também, né Ia ficar mais esticado Então é uma ideia, ó Se por acaso a pele furar A pele da caixinha Só pra terminar o show Faz essa gambiarra aí Já foi É isso aí, mano Bom domingão aí Tamo junto, hein Valeu E aí E aí